Uhul, minha outra festa, é só alegria E é noite e dia, essa fantasia Vamos dançar como um lindo unicórnio Essa festa fantasia é nosso refrão Uhul, festa, festa do unicórnio Festa é do unicórnio Magia no ar, explosão de emoção Festa, festa do unicórnio E é festa, vem pra festa E nós vamos celebrar essa paixão Uhul, minha outra festa, é só alegria E é noite e dia, essa fantasia Vamos dançar como um lindo unicórnio Essa festa fantasia é nosso refrão Uhul, festa, festa do unicórnio E é festa do unicórnio Magia no ar, explosão de emoção Festa, festa do unicórnio E é festa, vem pra festa E nós vamos celebrar essa paixão Uhul, minha outra festa, é só alegria Uhul, minha outra festa, é só alegria Uhul, minha outra festa, é só alegria Festa, festa do unicórnio Festa, festa do unicórnio Magia no ar, explosão de emoção Festa, festa do unicórnio E é festa, vem pra festa E nós vamos celebrar essa paixão Uhul, minha outra festa, é só alegria E é noite e dia, essa fantasia Vamos dançar como um lindo unicórnio Essa festa fantasia é nosso refrão Festa, festa do unicórnio Festa, festa do unicórnio Festa, festa do unicórnio Magia no ar, explosão de emoção Festa, festa do unicórnio Festa, vem pra festa E nós vamos celebrar essa paixão Festa, festa do unicórnio